Oi galera, vídeozinho rápido tá mostrando pra vocês a build que eu usei no vídeo de ontem e também como estão meus Awaking Points, ok? Bom, eu tinha usado esse time, Emily, Shizuru e o Ehara-hin. Bom, a build da Emily, ela tá bem simples até. É uma arma aqui de gacha e uma arma de arena. Vou mostrar aqui as magatãs. Magatã MSR, tá? As magatãs na arma sub também são importantes galera, vocês deixarem elas upadas, tá? As skills que eu tô usando são essas, essas três. Essa daqui é a de cura, zero system que é automático e a dos mísseis. É uma build colorida, tá vendo? Pra poder deixar os mísseis nessa skill bem forte. São essas suportes. Essa suportes aqui é gratuita, o jogo dá pra gente no Event Quest, a gente faz Event Quest e a gente ganha as cinco cópias desse suporte, que vai voltar semana que vem esse suporte. Então fiquem atentos pra adquirir ela quem não tem. Essa aqui também é gratuita, faz Event Quest e pega as cinco cópias dela. Essa daqui é de gacha, que eu peguei com fichas de gacha gratuitas que o jogo dá pra gente em eventos, logins diários e tal. As skins que eu tenho não são todas, tá? Tenho todas as skins gratuitas dela, não tenho nenhuma skin paga. Não tenho todas gratuitas, quer dizer, tem algumas só. Dá falta essa, essa, essa e essa. Não tem as skins pagas nem de Golden Pass. Essa skin aqui, Bunny Girl dela, é uma skin que o jogo deu um voucher num evento e aí você podia escolher qualquer skin e eu escolhi essa. Bom, a Shizuru. Shizuru, tô usando duas armas de arena. Uma mais 14 tá mais 11. Arma de arena normal. Magatamas. Duas de água, que dá ataque mili mais 3%. São essas. Dá arma sub. Magatamas de ataque. Depois, se você quiser dar uma pausa no vídeo e ver direitinho os sub-atributos que eu coloquei. As skins são essas, tá? Essa daqui de cura. Cura em área. Essa daqui é a Rose Ronda. Essa daqui reduz a defesa. É muito importante essa skill porque ela reduz a defesa do inimigo. Então essa skill aqui não pode faltar, galera. Você pode tirar a de cura, mas essa daqui não. Nem a Rose Ronda, tá? Mas eu aconselho a usar essa... Essas skills aqui porque é a build que eu usei pra vocês verem no... Pra vocês terem noção de que dá pra farmar tranquilamente no Step 21. Com essa build aqui na Shizuru. As suportes são essas, tá? Essa suportes aqui é grátis. Que o jogo deu pra gente de Natal. O jogo deu pra gente. Tudo não tem na conta essa suporte. Se você não tem é porque você não fez login no Natal. Porque só de fazer login você ganhava também esse suporte. Essa daqui é de Event Quest. Grátis também. Você faz o Event Quest e pega 5 copias dessa suporte. E essa daqui eu peguei no gacha gratuito com fichas de gacha grátis. Eu fui jogando lá e fui pegando. Agora o Iharahim. O Iharahim, ela é extremamente forte. Dois amas de arena. Mais 15 as duas. Mas se for mais 10 não tem problema também. Dois amas de arena. As magatamas. Depois se quiser pausar o vídeo. Ver direitinho. O sub atributos que eu estou usando nas magatamas. As sub também são importantes, tá galera? Também. Porque você vai pegar uma pequena porcentagem de tudo. Na sub também. Então é importante você deixar o par das subs. As skills são essas, tá? Volt Rush, Volt Hook e Volt Spin. Essa daqui é essencial porque ela se cura. Beleza? Então essa daqui é importante porque ela se cura. As suportes são essas. Tá? O suporte gratuito que o jogo deu no Event Quest. Então você vai no Event Quest. Faz o Event Quest e pega 5 copias dessa suporte. Essa daqui. Gacha comum. Com as fichas que você ganha. Fichas de Gacha comum. Grátis. Você consegue pegar esse suporte. Eu jogo a ano. Só consegui pegar a última cópia dela. E fechar 5 barra 5 aqui. Semana passada. Tá? Só semana passada eu consegui. E mesmo assim não deixei de usar ela não. Sempre usei ela. Mesmo 4 barra 5 eu usava ela. E peguei ela no Gacha grátis. Essa daqui também. Gacha gratuito. Usando fichas Gachas grátis. Que o jogo dá em Logins e Eventos. Essa é a build. As skins. Não tenho todas. Essa daqui que é a skin dela mais forte. Eu não tenho. Que é de pacote. Limitado. A skin lendária dela não tem. E também não tem a skin de Natal dela. Que é épica. Também não tem. Bom. Esse daqui é o time que eu usei. Pra poder tá fazendo. O Time Fire VR. Ok? No Step 21 aqui ó. De forma bem fácil. Que nem vocês viram. Tá? Já tenho 5 mil pontos aqui já. Então não vou gastar. Hoje agora são 8 da manhã que eu tô gravando esse vídeo. Então. Vai dar até. Até carregar. Até dar meio dia tem chão. Agora eu vou mostrar o. Awaking Points. Verdade. Aqui. Awaking Points. Eu tenho quantos? Eu tenho 151 no total. De Awaking Points. 151. Tá? E como eu estou upando. Com consciência. Nunca up aqui. Tá? Então. Primeiro eu deixei. Os Ranges no máximo. Que eu tava usando. Sempre usei as Tarot. Kirara. No início do jogo. Nos meus vídeos mais antigos. Mostram. O meu time. O meu trio. Qual era. No começo era. Rinco. Kirara. E Astaroth. No mid game. Tá? No começo não. No começo era. Azag. Né? Rinco. No começo tinha poucas tamaninhas. Mas no mid game. Subidarena Tower. É. Eu tava com a Kirara. Rinco. E Astaroth. Kirara. E Astaroth. São Ranges. A Kirara. Na build azul é Ranges. Na verde é Melee. No máximo aqui. Tudo no máximo. Aí depois. Fortitude. Tem um guia completo aqui. De Awakening Points. Awakening Skills aqui pra vocês. Tá? No canal. Aqui ó. Fortitude. Também é bom. Endure né. Agora ó. Tô com 5 pontos aqui ó. Tô focando aqui agora. Pra deixar no máximo. Tá vendo? Level 7. Depois eu vou deixar no máximo aqui. Vou deixar esse daqui no máximo. Aí só depois. Deixar tudo no máximo. Eu vou vir aqui. Vou vir aqui? Não. Não vou vir aqui. Óbvio que não. Vou vir aqui galera ó. Ah. Cadê? Aqui. Que aumenta o HP máximo das time anings. Entendeu? Bom. Esse daqui é meu Waking Point. Tá distribuído dessa forma. Tá? É isso galera. Vídeozinho rápido. Mostrando a build. E o Waking Point pra vocês. Até o próximo vídeo aí. Falou. Tchau.